E aí, galerinha, mais um desafio que está por começar, a segunda maratona da minha vida. Vamos lá, e adeus, que dê tudo certo e vai dar, já deu, porque é maravilhoso. Tainhei, mas cada maratona, cada desafio é diferente. Esse aqui é mais difícil, tem muita ladeira, mas já está conquistado. Pensamento positivo sempre. Nada é impossível, vem tudo isso. Olá, galera! Olá, galera! Os outros maratonistas! Vamos aqui! Vamos lá, galera! É desprezão! Querido prefeito, está ali com a gente, o Cícero Luceno, a primeira-dama. Muito bem, presidente. Querido, está bem? Coisa boa! Muito bem! E aí, galerinha, chegando aos 21, 8 horas da manhã. Sou feito, para porra! Veio a maratona. Vamos lá! Falta mais 21. A metade. E aí, galerinha, 35 km, 5 horas de prova. Sou feito, viu? Exatamente, 10h28. 7 km, é na força da vontade, na força do ódio. Todas as forças do mundo reunidas. E aí, vamos chegar, vamos chegar. Depois de 35 km, estou nos vezes machucado. E foi entrar essa ladeirinha. Tem mais 4 até chegar ao Centro Convenções. Mas vamos lá, por favor em Deus. Vamos conseguir. KM 37, falta 5.